Uldren, você sabe que é uma má ideia tentar tomar a torre de vigia, ou sabia? Sinto muito pelo Cade. Ele não merecia... E meu povo tá em ruínas. Os que se ajoelharam pro Uldren, ele massacrou. O resto se espalhou. Mas não é tarde demais pra vingança. Aqui. Esse arco é pra você. Direto do Arsenal Vestiano. Vamos acertar as contas. Se o nome da lista tiver sido riscado, aí sim vou poder descansar. Antes disso, não. Diz pra ele que eu vou usar, mas não por muito tempo. Tchau. 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 Com os barões fora do jogo, o Uldren tá exposto. É aí que a gente ataca. Você veio reabastecer? Eu também. Depois é de volta pra luta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os sensores estão mostrando uma cela de contenção vindo aí, da prisão dos anciões. A CIDADE NO BRASIL 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 Os sensores estão mostrando uma cela de contenção cabal vindo aí, da prisão dos anciões. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Parece que tem uma cela de contenção da colmeia prestes a cair de órbita O que é isso? 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 Agora, nós somos amigos. E eu levo a amizade a sério. Muito a sério. Não olhe para mim desse jeito. Eu nunca pediria que você fizesse algo que também não fosse do seu interesse. Lembre-se disso. Então, direto ao assunto. Eu ofereço a localização dos barulhos. O que eu conheço bem, porque o lugar era, até pouco tempo, meu. Até a próxima vez. Quem mais continua na Orla? Eu quero nomes. Me conta as novidades.